Senhoras e senhores que estão adorando essa nossa série sem Robux aqui no Blocos Fruits. Meu objetivo é conseguir chegar ao 2450, só que fazendo muitas coisas, como pegando fruta, armas e etc. Então hoje, meus amigos, nós estaremos simplesmente pegando coisas primordiais, aprimorando os nossos conhecimentos, mostrando o que tem dentro do nosso coração, amor. Então, ó, o negócio é o seguinte, hoje eu quero fazer um objetivo pessoal aqui, hein? Cadê Lan? Aqui! Você tá pegando os baús, né, cabra tchafado? É claro. Bom, gente, o Lan é um amigo meu que eu tô ensinando ele a jogar Blocos Fruits enquanto eu tô aqui upando, então ele tá nessa jornada comigo. E o negócio é o seguinte, Lan, hoje eu quero fazer, tipo, um desafio pessoal, mano. Ixi, o que que... Qual? Tem como a gente pegar e aprimorar as nossas forças, que nem eu falei. Existe aí o Haki, existe os passos flash, que são algumas coisas que a gente consegue pegar. Só que pra gente poder pegar essas coisas, tipo assim, a gente já poderia ir lá e comprar? Poderia. Mas eu quero dificultar um pouquinho ainda mais o nosso rolê. Que eu queria que pelo menos pra gente conseguir fazer isso, a gente precisara se pegar level 90. 90? 90. Pode derrotar ele. 90? É, ué. Derrota ele, boa! Vai, tem... Não gostou da ideia? 90? Ih, tô sentindo um cheiro de arregão. Oh, cara, man! Ai, a gente tem que provocar um cadinho, né? Tem que dar aquela provocada. Bom, Lan, a gente consegue o tempo aqui. Papai vai te ensinar. Na verdade, o negócio vai ser o seguinte. Eu vou te ensinar a primeira vez, né? Só vou te ensinar uma vez. A usar o código de dobro de XP. Esses códigos são códigos que são disponibilizados pelo desenvolvedor do jogo, né? E eles expiram. Então, tipo assim, né? Tem uns que acabam, outros que não, outros que sempre ficam. Então, eu vou te mandar logo o primeiro, que é o que, tipo, geralmente expira. Você já usa ele, fica tranquilo, fica fofo no angu, entendeu? Então, ó, o que você vai fazer? Ó, estou te mandando agora o código, né? Você vai copiar esse código. Você vai clicar ali no iconezinho do Tuliter, né? Aquele passarinho azul. Você vai colar esse código e vai... Eita, pera, esse daí não tá funcionando. Calma, aborta a missão. Ó, já tá vendo? Já falei, já expirou. Tem que ser na velocidade. Pera aí, deixa eu ver se esse daqui, esse segundo aqui vai funcionar. Então, vamos lá. Ó, esse daqui tá funcionando. Então, você pode usar esse daí, ó, tranquilamente, colar lá, que vai funcionar. Tá nisso? É, a gente tem dobro de XP por 30 minutos, tá? Por 30 minutos, a gente vai ter dobro de XP. Então, tipo assim, vai dar pra gente farmar bastante coisa nesse tempo, né? Nesses 30 minutinhos. Então, tudo que você ganhar de XP vai ser duplicado, entendeu? Entendi. Você tá batendo os piratinhos, hein, né? Sim, eu acabei de pegar level 60. E eu já posso ir embora daqui. O que é isso, mano? Você tá que level? 59. É, então eu vou te inspirar. Você tá nos piratinhos aqui também? Não, eu tô nos babuíno aqui, nos brutamontes. Ah, você tá nos brutamontes. Então, eu vou fazer mais uma missão. Aproveitar aqui enquanto você tá aí. Faço mais uma aqui. Fico te esperando. Você já ativou o código aí? Já, já tá valendo. Falta pouquinho pro level 60. É, então agora você tem que ser rápido, Lama. Porque qualquer tempo perdido com o dobro de XP é desperdício. Concorda comigo? Claro. Então, assim, a gente tem que ser rápido e saber usar. Outra coisa também, que caso você queira sair do jogo e voltar, o dobro de XP ele para, tá? Ele não fica contando. Então você pode ser... Ai, que bom. É, porque perder ali 30 minutos. Dói no coração, mas tudo bem. Vamos lá. Eita, vamos, spawna, fi. Ai, o meu já foi em 1 minuto e 30. 60. Já tá levando 60? Então, vamos embora. Já monta ali no barco, já. Ou você ainda não concluiu a missão? Concluí. Então, vamos embora. Nossa, eu só queria... Só queria... Já tá no barco. Já tá aí. Então, vamos embora. Ó, a próxima ilha que a gente vai aqui, ó, é a ilha do deserto. Ela fica aqui pra trás. Eu nem vou... Nem vou ficar perdendo muito tempo. Vamos embora. Vamos embora. Essa ilha aqui já é um pouquinho mais legal de upar, tá? Eu gosto dela, só que o problema é que nós tá dois... Então, nós dois juntos. Então, vai ser um pouquinho difícil. Mas, você pega dois de um lado, eu pego dois de outro, tá tudo certo. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos upar aqui o que a gente consegue. Vamos ver até onde a gente rente com esse dobro de XP. Você vai upando daqui, eu vou upando dali. E vamos de dá-lhe, né? Porque quando a gente chegar no level 90, aí a gente vai comprar um negocinho que eu falei, ó. Que essa daqui já é a missão... Tipo, isso daqui seria alabasto. Só isso aqui seria alabasto, mas tudo bem. E a missão, que nem eu te falei aqui, ó. Dá pra gente... Cada um pega dois lados aqui, entendeu? Eu pego dois daqui, você pega os dois dali, entendeu? Entendi. E daí, depois, qualquer coisa, eu fico aqui, você vai pra lá. Isso daí, a gente se resolve. Então, eu vou ficar com esses dois aqui, por enquanto. Você fica com esses dois aí. E vamos de dá-lhe. Olha só, Lan. Eu tô level 97. Não sei você. Tô level 80, mano. Aham, sei. Fala a verdade, fala a verdade. Eu sei que não tô 80. 80? 103. Cara, mano, olha a diferença, rapaziada. O que uma logia boa não faz? E bom, agora que a gente tá level 90, a gente vai direto pra uma ilha meio fria. Que eu acho que é mais a sua cara. Que isso, mano? Picolézinho? Mano, picolé. Cara, essa é a ilha do gelo. A gente já foi lá. Eu já te levei. Você lembra muito bem. E agora, que a gente tem grana, que a gente tem... O level não era nem tanto necessário. Mas a gente vai comprar algumas coisas lá. Na verdade, eu vou comprar. Não sei se você vai querer comprar. Aí, esse é o critério, né? Porque talvez você pode estar querendo juntar grana pra outras coisas, né? Aí, quem sabe, sabe é você. Mas é bom você, quando tiver grana, comprar lá. Então, ó. Deixa eu ir direto ali. Cara, esses barquinhos aqui não andam de nada, velho. Quero alguma coisa mais rápida. Pois é. Ó, dois cabritos aqui na frente puxando. Já acha... Ia mais rápido. Ih, olha lá. Olha lá. Eu vou morrer. Porcaria. Eu tentei atropelar, não deu muito certo, não. Pensa o cara. Ai, ué. A gente tem que usar das nossas artimanhas. Então, ó. Acabamos de cheguemos. E agora, eu já vou direto ali pro nosso querido... Cara, ô Landa, outra vez você veio aqui. Você nem percebeu quem é que era ali o carinha, né? É o Ray Light, não é? É o Ray Leg, isso aí. Bom, agora, o que eu vou comprar que é bem interessante pra gente? Primeira coisa que eu vou comprar é a Aura. Que no caso, a Aura é o nosso haki do armamento. Então, agora, tipo, eu tenho o haki do armamento. A segunda coisa que eu vou comprar é um pouco cara, mas eu acho que vale a pena pelo menos pro que eu quero. Que é o passo flash que vai me custar 100 conto. Então, agora, Landa, tá me vendo aqui? Tô. Ó, ó. Tá me vendo aqui? Tá me vendo aqui na portinha? Tô aqui na frente, né? Tá me vendo? Aham. E agora? Sumiu! Vem aqui pro lá de fora. Olha eu aqui em cima. Onde? Em cima, tô lá aqui, ó. No segundo andar. Eu dei TP. Como? Uai, eu comprei o passo flash, habilidade, ó. Fufrinho. Mas a... Conto da TP, eu comprei também. É, é só apertar a tecla R. E tem que pular? Não, escolhe o lugar que você quer ir e aperta R. Ih, tem um cooldown, não tem? Tem. Plim. É, pra usar a tecla R, eu acho que é melhor você tirar a câmera presa. Se você joga com a câmera presa, é melhor você tirar. É que eu não jogo com a câmera presa, entendeu? Aí, né? Eu também não. Tipo, eu fico soltando. Então, aí você mira onde você quer e aperta R. Ó, o meu já voltou. Eu acho que tu não comprou não, hein? Comprei. Então, por que você não teleportou? Eu teleporto. Então, vai. Ah, mas você tem um teleportinho, assim, de nada. Mas, ó, lá. Que isso, mano. Agora, lá. Lembra que, ó, do episódio passado a gente tirou um X1zinho? Aham. E agora? Vamos tirar outro? Outro? Nossa. Vamos tirar outro? Vamos. Ó, mas vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui embaixo, porque aí vai ficar vindo os NPC. Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Porque daí não tem como você correr. Hahaha. Eu correr? É. Cadê você? Isso. Quando falar já tá valendo, hein? Tá? Tá. 3, 2, 1. Ih, já. Ai, não pegou. Cara. Mano, essas suas batidas machucam muito. Você tá doido. Ih, rapaz. Cara, é muito ruim batalhar com isso. Aí, agora pegou. Não tem como, mano. Aí você é muito mais apelona, velho. Você tá upando só a fruta, né? Não, tô upando defesa e... Também. Cara, é muito mais apelona, mano. Essas duas habilidades aqui da Dark não dá pra fazer muita coisa, não. Vai, eu vou tentar de novo. Você tá com a vida cheia aí? Tô. Vai, então tá valendo, hein? Nossa, mano. Olha, não pega. Tá. Cara, ele só fica clicando. Mano, não pega, velho. Aí, agora pegou. Cara, é muito difícil. Eu não imaginava que, tipo... É. Eu não imaginava que... Cara, 200 de dano nessa habilidade, mano. Muito danoso, velho. Ah, achei que eu ia conseguir ludibriar com as minhas habilidades. Mas agora, pelo menos com o haki do armamento, o seu efeito logueia não funciona mais. Então, tipo assim, ó. Eu posso te bater, ó. Se liga. Tá vendo? Ah, como que ativa o haki? O haki do armamento é só apertar a tecla J. Aí, o seu tridente também era pra ficar preto. Ele não tá preto? Não. Ah, então aí eu já não sei. Mas agora, com o haki do armamento, se você for testar aqui em alguns NPCs, por exemplo, ó. O... De 30... Tipo, ó. Antes no soco eu dava 35 de dano. Ah, ué. Por que que não aumentou tanto assim? Tá dando 30... Tá dando a mesma coisa? Oxi. Haki do armamento tá bugado? Pode ser, hein. Ah, eu acho que a gente vai ter que upar um pouquinho. Acho que não tá fazendo tanta diferença porque eu não tô com tanta coisa upada. Talvez possa ser isso. Mas, cara, agora com o haki do armamento, Lan, a gente precisa upar ele pra que a gente possa ficar mais forte. Porque o intuito do haki do armamento é ele ficar no nosso corpo inteiro. E o haki do armamento, ele vai ajudar a gente em algumas coisas. Como, por exemplo, aumentar a nossa defesa, fazer com que a gente consiga acertar alvos logia, que nem é o seu caso. Mas, mano, agora... Eita, eu tenho que te mandar aliado porque senão a gente vai ficar se batendo no outro. Mas, bom, pelo menos agora, com o haki do armamento, as coisas ficam bem mais simples. Mas, ó, Lan, vou te falar a verdade, mano. Essa vai ser... Se prepara que essa será a última vez que eu vou perder pra você, hein. Ih, ó o cara, man. É, é, não gostei. Será? Bom, mas, mano, pelo menos agora com o haki do armamento, com o passo flash, com tudo, a gente pode upar as coisas e fica tudo bem mais fácil. Essas coisas são bem interessantes a gente upar já no começo. Porque depois, meu amigo, esquece.